A nossa equipe está aqui no pátio da delegacia de Ibiporã, para onde veio trazida essa moto aqui, essa Honda CG. Repare no motor dessa motocicleta, olha só, é um motor de uma outra moto, um outro estilo de moto, ele foi trocado faz mais ou menos uns dois anos. A situação é a seguinte, essa motocicleta, ela deu problema justamente na entrada do batalhão, bem aqui na entrada de Ibiporã. Os policiais militares resolveram então fazer a abordagem e quando foram verificar o motor, batata, se tratava de um motor, de uma moto que tinha sido roubada, é isso mesmo? É, pela numeração do chassi, nós confirmamos que esse motor era de uma moto que era produto de roubo, né, na cidade de Londrina. E agora a gente fez a atuação dele pelo crime de receptação, como a pena não ultrapassa os quatro anos, cabe fiança, a gente arbitou a fiança de um salário para ele. Ele pagou essa fiança e vão seguir as investigações no que se refere a onde ele comprou esse motor e bem como os outros possíveis envolvidos nisso aí.